E com tanta chuva, a Prefeitura de Londrina vai precisar de cinco meses para colocar o trabalho de tapa-buraco em dia. E no cronograma de recape, muitas ruas esburacadas não serão contempladas. No Jamile de Queche, ruas com asfalto novinho. Nessa, a diferença entre o que foi recapeado e não. Nesse primeiro lote, 22 ruas e avenidas vão receber o recape. Nas regiões norte, sul e leste, com recursos do município, os bairros beneficiados são os conjuntos Alexandre Urbanas, Jamile de Queche, José Belinati, João Paz e Cafezal, e os jardins Mediterrâneo e Cláudia. Mas várias outras ruas ficaram de fora. A maioria vive num círculo vicioso. Abre buraco, tapa buraco, chove, abre aquele buraco e maior, e outros vão surgindo. Na verdade, não é mais rua, né? Já foi um dia rua, agora não é mais. Depois da chuva, tem buraco que ainda fica cheio d'água. Nesse cruzamento entre as ruas Gilberto Camilo de Almeida e a Lourdes Martinelli, no Jardim Oriente, Zona Leste, os motoristas nem têm por onde escapar. Sai de um, cai no outro. A gente está até correndo risco, porque a gente está vindo nas ruas e a maioria estão com os buracos. A gente tem que tirar. E o outro motorista vem e a gente está tendo esses problemas. Ainda no primeiro semestre, a Prefeitura pretende concluir o segundo lote de recape com recursos próprios. São mais 22 ruas e avenidas só aqui na Zona Leste. Mas tudo depende da disponibilidade de dinheiro. Primeiro, depende do sucesso que a gente possa ter nas obras que ainda são de emergência e que estamos aguardando ou trabalhando para inserir no sistema de desastres, né? E com a possibilidade de recebimento de recursos externos ou do Estado ou da União. Se isto vier a acontecer, que de tal forma que nos dê fôlego no orçamento do município, a gente pode retomar essa agenda de recape. A meta era recapear um milhão de metros quadrados de ruas e avenidas até o fim do ano. E para piorar, até o tapa-buracos vem sendo prejudicado pelas chuvas. A expectativa da Secretaria de Obras era zerar a demanda reprimida nesse início de ano. Mas já calcula que vai precisar de uns quatro, cinco meses para colocar o serviço em dia. Por conta das chuvas, duas coisas aconteceram negativamente. A primeira é que a chuva acentua e agrava substancialmente o surgimento de novos buracos na rua, né? Isso é evidente e a população tem essa percepção clara. Segundo, que com a chuva você não consegue fazer ação de serviço do tapa-buraco. Então, aí vem, se sobrecarrega. Então, quando nós temos aí um dia, por exemplo, nós trabalhamos uma hora, duas horas por dia, começa a chover e se tem que parar. Enquanto isso, moradores e pedestres esperam ansiosos. Nessa rua, por exemplo, a Doralice traze Bajo, também na Zona Leste, e que fica entre duas escolas e uma academia. O tapa-buracos começou, parou, nesse ponto, e não foi retomado mais. Tá cheio de buraco, muita gente furando o pneu, acidente de moto, é um atrás do outro aqui. Todo mundo reclamou, já teve a moça que caiu, as crianças do colégio tropeçando, caindo na rua nos dois colégios. Direto, direto, acidente. Tá muito ruim.